Abertura Abertura Ele promete E nunca falhará Deus te guardará Deus te guiará Deus te abençoará E sobre ti o seu rosto brilhará Deus te guardará 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 Ele promete E nunca falhará Deus te guardará Deus te guardará Deus te guardará Deus te guiará Deus te abençoará Deus te guardará Deus te guardará Deus te guardará Deus te guardará Deus te guiará Deus te guardará Deus te guiará Amém.